Música Alcimar Bordeiro e sua banda, o rei do forró Música 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 Hoje a noite é pra nós que vai ter, nós vamos sair por aí Que tá com a rosa pra valer, essa noite só vai dar eu e você Que tá com a rosa pra valer, essa noite só vai dar eu e você Música 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 O porra sobre é minha quando o dia clarear Tua raia da capta O porra sobre é minha quando o dia clarear Hoje ninguém me segura Meu bem, vamos logo pra fora Porque o porra toma todas Namorar e cair na gandaia Eu quero é tomar um porre Não me socorre, eu quero é beber Toda alegria da vida Meu amor, vou viver com você Eu vou tomar um porre O porra sobre é minha quando o dia clarear Eu vou puxando o fogo No meio do fogo, pede só você Tua raia da capta O porra sobre é minha quando o dia clarear Tua raia da capta Tua raia da capta Tua raia da capta O porra sobre é minha quando o dia clarear E agora Amém. 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 Amém.